Bom dia meu povo, como é que cês tão? Só na alegria que eu tô só na alegria, bem-vindos a mais um Roça Vlog aqui no canal Bora, não é palida dar se like moçada Ah, o patrão já tá cutucando as pedras já Adeus, ó Coloca uma espátula aqui, calçada e toca pra frente que ele arranca, é mais fácil Cadê, cadê, cadê Achar um ferrão aqui, nós já arranca aquele trem ali já Ah, tinha que ser um mais comprido, cadê o ferrão comprido Que isso aqui dá, ó É só montar e já vai encher E daí cê coloca na roda aqui, roda ele, aí pula fora Gudo uma pedra, bicho Já calça, dá uma rodada Olha pra ele que vai arrancar Não, é só fazer assim, ué, mais fácil Ai, ai, ai Cadê a graxa? Cadê a graxa? Tô olhando Ah, tô, olha só Pra mim que essa engraxadeira tava lá embaixo, não sei Onde é que enfiar a engraxadeira E voltei de viagem, moçada, né Nem que eu falei com vocês Tava lá em São Paulo, voltei ontem mesmo, foi rapidinho Bate e volta Falei lá, só levar uns documentos lá só Fomos lá, deixamos documentação lá E já voltamos embora no mesmo dia Já voltei pra pegar no Pega da silagem Cadê essa engraxadeira agora? Eu ia falar que tá igual o terceiro ponto Mas ultimamente tá tudo a mesma coisa que em casa Sabe nem onde é que tá mais nada Rodei, rodei a sede inteira Vou voltar pro mesmo lugar, moçada Só pode tá aqui então, mais nenhum canto Eu não sei onde é que você largou a engraxadeira, não Aqui Sabia que tava aqui, ó Olha aí, ó O mineiro ia catar essas pedras no meio da roça Eu não tive que ficar catando o pneu agora O mineiro já abriu o caminho tudo ontem, moçada Quando eu tava, né Tava lá fora Lá forte só do Paranazão, né Lá em São Paulo Cortou tudo meio em volta, veio da coisa ontem Ainda tava fazendo abrindo caminho igual da última vez, né Então agora só vai pegar batendo os montes Que ficou no chão E já pegaram, pega dali desse lá já Moendo já Mas o tempo vem meio fechando pra chuva aí Vamo ver o que a gente consegue fazer Antes de começar a chover Ou talvez nem chove, né Nem aí a previsão se tem chuva se não tem O Zé já tá chegando com a sua máquina Altamente pressurizosa, amarela lá, ó Ó, ó Aham, brinca Engata a carreta ali Acho que o dele entra lá dentro do barracão, né Tá com o escapamento original, ó Jacato engata ali Vai acabar aqui, depois vai ver lá Chega pra cá Vai nem montar as coisas Vou montar o quê, pô? Cadê, cadê? Aqui Ai, caramba, fartambico Começamos bem, hein Ué? Já tá fartambico Vai ser o madrão, já chega Já vai na casa dos outros de café E eu aqui também Tomou um café da vó, vai Tomou um café da vó, né É Vamo aí Já tá aqui sete horas, né Deu É Eu tenho outras coisas pra fazer É, né Não tem nada, vai Tava à toa o dia inteiro Ah, à toa Parou À toa Eu sei que você ficou trabalhando um monte Mas eu tinha coisa pra fazer também Vai Eu bato, rapaz Não tem problema não Vamo embora Chega aí Peraí que eu já vou Peraí, já vamos trocar esse negócio Esse bico aqui Você já perdeu Olha, olha Nem Você já perdeu os bico de baixo ali? Cadê? Oito, nove É que eu achei que tava aí, né Pega fácil E já prepara a perna Pra plantar o que? Não vai fazer ter catado o bico lá na caixamento? Não Que nunca bate certinho Vixi É sete, oito ainda Olha esse bico aí Caramba Piscininho aqui, mas vai ficar cheio Ah, caramba, é eu que desenhei Parabéns Tem a ver que a gente construiu o Daniel? É Finalmente vai servir pra alguma coisa Já engracei um caramba Vamo aos poucos Aí, ó Aí é chique, hein Cadê o Zé? Vai Essa de novo Deu Terminamos de engrachar o salapageiro e a careta Ih, tem que tirar essas trem daqui ainda Eita, nós Vamo Catar outra carreta aqui pra já engrachar E já começar o serviço, né Vai, Luke Vai, Luke Toca aqui, Zé Vai aí O teu entra Já escapa as coisas Joga mais aqui, ó Vira ela pra ver se nós saímos do lado aqui Ah, esse passa, moçada Que esse não tem o escapamento Escapamentão direto Aí, joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Esse aqui é o novo gambiarra do patrão, sabe? Não vai fazer Pode tocar, pode tocar Tá bom, tá bom Deixa que eu já saio E vê, tem muito pra frente Aí Vê, você joga um pouquinho pra lá, pra sair abrindo aqui, ó Eita Pode vir Não pode vir, pode vir Sai desse jeito, tem que passar Aqui, moçada, é um... o patrão tá fazendo um projeto aqui que vai ser um tratador de silage no coxo Ainda vai colocar na frente do... da lâmina do bineiro pra nós tratando o coxo Vai começar a pontear já isso aqui? Ah Eu tenho que assistir, é pra cá Pois é Guarda uma coisa aí E o Luke voltou pra roça, moçada Eu tinha que sair viajar, né? Aí, larguei ele aqui na roça Pra mim ir e voltar Né, Luke? Tava com sardar da roça? Tava com sardar da roça? Tava Tava com sardar da roça Hum Bonito Bora trabalhar? Vem, vem, vem Vem que eu vou fechar Ei, vamos ver se é bom de bolé de quatro rodas mesmo pra trazer aqui Tem que dar uma calibrada dos pneus, ela tá meio baixa Traz aqui ou não? E engraxar Só falta ela só pra engraxar, deixamos tudo engraxar, engraxamos até a lâmina do bineiro Que já faz... fazer desde quando chegou nunca engraxou hoje, né? Eu não sabia que foi ver gacho Olha o Zé Também, já só trabalha com isso, tem que ser bom mesmo, né? Só trabalha com o fretamento, tem que ser bom mesmo Só te jogar um pouquinho mais pra casa, aí que não vai alcançar lá Você vai com argância tomar? Não, tomar não Não, deixa aí, deixa ver se tem extensão aqui O compressor não vai chegar lá, cada extensão, um garçazora Olha aqui Isso aqui tinha tampa que eu não... ah, olha Bineiro, né? Bineiro, né? Tá meio baixa pra botar mais, hein? 32 já, filho Quanto? 32 Tá bom, tinha assim Achei que tava meio baixa 30 Tá bom Vamo lá lá Quanto pela frente a gente que é melhor 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 Ah, acho que não... não coloca muita coisa não Dá uma calibrada da velha, que eu dou uma conferida em ele Pneu, duas rodas aqui atrás, moçada Pneu, duas rodas Ixi, duas rodas Vai aqui atrás 20 É bom e não é O bom é que ele não afunda no silo Aqui vai ter que botar umas 5 libras, quiser É bom e não é O bom é que ele não afunda no silo, né? Porque ele, como é largão Então não afunda tão fácil no silo Só que quando entra pedra no meio, como você já viu de manhã ali, né? É um saco Tá bom Faz esse do meio aqui O de trás aqui, tá? Bota mais um pouquinho ali Ela já vai pra lá Começamos bem, moçada Já começamos arrancando pneu já Não, brincadeira, moçada Vamos só... não sei se vocês vão lembrar do último rosa-vó Que nós estávamos, sei lá, e lá pro vizinho O Paulão Estourou o rolamento aqui da... dessa roda aqui, né? Teve que trocar Agora a gente está muito apertado Coi que não quer entrar a graxa Isso agora vai Dá uma rodada na roda Será que ficou com... Será que ficou com sujeira? Pode ser, senhor Ixi, nossa É, não vai Não, acho que deve estar com esse bico tupido Tranquilo, velho Tem de caminhar Uhhh, essa azora É, essa azora Já quebra a caneta já? Não, só não quer entrar a graxa o bico aqui, ó Ei, Zé Magrão já quebra a caneta? Ah, Magrão é a cupim de ferro Põe a mão aqui É, é, é É, é Magrão, Deus, ele é Magrão daqui a pouco vai... Segura a roda aí Vai ter que ficar em casa Eita Vai ter que ficar em casa, Zé Não dá não Bota aí, Zé Vamos ver se vai Não, não, só bota aí Deu uma afrouxada, ele está muito apertado Vamos ver se vai É, não, não quer entrar pra dentro não Não doer nada Olha esse bico aí Não, olha a coisa de ferro ali Pega uma chavinha Ué, o que que é esse ferro aí? Porca? Será que a tampa ficou apertada? Esse negócio de ferro Pega lá uma chavinha Ah, aqui ó, está lacrado aqui ó Olha aí O que aconteceu? O que aconteceu aqui, homem? Não, pra você não Olha meu canivete, o bineiro quebrou Quebrou a ponta Caramba Mas o que que aconteceu aqui? Tem que dar um jeito no bico aqui, ajeita lá É pra estar cortando esse laje Já estamos aqui tentando resolver o problema do bico Será que não está inteiro assim? Olha só Vamos meter a broca nele, né? Tudo engraxado Moçada Já apertamos até os prisioneiros da roda Eu vou almoçar Hã? Como é que está na hora do almoço? 10 e 43, ainda tem que bater todos os montes 10 e quanto? 43 Vai lá então Então vamos almoçar, Zé Depois vai bater em mim então Você não vai no trator não, Fih Eu vou no trator Teu serviço é só puxar a mim só, Zé Eu vou no trator Teu serviço é puxar a mim Ah, eu vou no trator Eu estou tudo quebrado de onde já Então você não vai aguentar ficar mexendo alavanca lá Você tem que ficar ali e esparramando ali Olha lá, olha lá Eu não falei? E o Zé também está sendo pago Ele vai bater morro também Ué, senão o silo do Paulão não precisou ficar coisando com a forca Por que nesse aí que está calando na guarda Vai precisar ficar fazendo forca agora? Ele vai estar fazendo bater um monte, Zé Ah, não, isso aí vai pegar todo mundo, né? O pai tocando e nós batendo, né? O pai não aguenta não Ah, então deixa pra mim Ah, então Eu tenho que gravar roça-vlog, né? Então deixa pra mim, deixa pra mim Boa, meus irmãos, moçada Bora bater um capim Hoje nós vamos catar os monte, né? Catar os monte, nós já começamos a bater o... Já fazer os quadros já Pra já ir cortando Aí aqui, moçada Eu acho que eu não vou filmar pra vocês Porque vai que o YouTube reconhece nós Como atividade perigosa, né? Tá? Como atividade perigosa Mas a gente só vai enfiar na boca da flagelha ali E bora Fala, moçada Tamo aqui na lida da silagem Eu sou o Paulo José Ranieri, moçada E vim aqui buscar a câmera do Magrão Usadinho também, moçada E bora lá pra roça Levar a câmera pro Magrão E já pegar também, turma Fazer silagem agora Será que o padrão quer trocar lugar comigo? Deixar eu cortar lá? Ele vai trocar comigo só depois que encher a carreta só Será que vai cortar? Ah, ele não quer descer pro trator? Esperar e terminar de encher aqui ali agora, né? Depois vai reclamar que tá com dor nas costas Será que eles aqui não são as que pegou chuva? Mano, o Bineiro pegou chuva Testando Tá saindo aí, tá? Testando Testando Que que deu lá agora? Ai, madrão Ai Você vai trator aqui lá? Ué, lá não vai ter que mudar já? Que que? Não vai ter que mudar? Eu não, né? Tem lá ainda Ué, lá ai Ué Tudo cedo? Pelo aí, Tinho É muita coisa pra carregar Tô carregando o radinho na boca Tá um lado desligando Eita, caramba E o chapéu no peito Esse rato também Já deve ter enroscado uma Uma espiga de mim, moçada Na coisa ali Aí começa a montar Deixa eu ver É aí, ó Aí a coisa do espiga começa a montar na boca Aí ele parou Deve ter parado pra tirar a espiga Uma pratinha do Capiaçu vindo bonita Por que que você não foi junto comigo lá? Pra lá ver o negócio lá? Que jeito? Você deixou pra trás? Ué, mas é só você grudar na rabeta aqui Ah, só aí Vai deixar quase umas perninhas pra trás assim, né? Que agora ele vai querer descarregar, né? Não é possível que ele não vai querer descarregar agora Quer dizer, desengatar Vai ser meio, ó Será que desengada aqui? Desengada aqui Desengada aqui Acabando com as brotas do Capiaçu Levanta porra de dinheiro, mano Levanta! Por que que eu cortei, hein? Aham? 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 É, esse pedaço aqui é ruim de fazer É, esse pedaço aqui é ruim de fazer Dá um maletinho de baixo Tem que fazer uma massa, hein? Tá Essa aqui é uma leve, a outra não fica foca Sim A moto tá ali, o senhor queria tentar fazer ela pegar pra embora? Então bora nós, moçada Não tá esquentando não, né, meu filho? Da última vez tava cheio de frescura Ah, já embuchou ali já, ó E será que o padrão tá apanhando aqui? Uma terceirinha? Vamos ver Vou tentar tocar em terceira, hein, moçada Vamos ver como é que vai Vamos ver Aeus Aeus Vamos lá. Olha quanto vem caindo, moçada. Eu acho que foi vento isso aqui. Eu acho que esse milho vai render menos do que o outro que lá cortou da última vez. Está mais fraco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na curva. Esse pedacinho aqui você já até conhece, né moçada? Esse cantinho aqui é ruim pra caramba. Vai lá para o patrão parar de plantar nesse canto aqui. Ai, pega não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, não estou vendo nenhum movimento. Será que ia esquecer de mim? Vou colocar aqui para o Maiprano aqui. Para desengatar. Esse lugarzinho ruim aqui, é complicado trabalhar. É por aqui assim, né? Por aqui assim, tá filé? Eu estou desengatando essa carreta aqui, mas vai que os homens lá falam que não vai cortar mais hoje. E aí depois eu vou ter que desengatar de novo, né? Então é melhor perguntar. Tá frio? Tá frio. Ô, Zé! Espera aí, magrão. Não está na lona aqui. Já vai. Ah, tá. É que você não responde, é? O Bineiro já ficou bravo aqui também. Já está xingando o seu, mandando eu desligar o rádio. Ô, mas demora 10 tudo isso só para ajeitar a lona da hora que você foi? Ah, você está devagar demais. Rapaz, né? Estava ajeitando a lona, colocando a lona aqui, esticando, cortando ela, arrastando a outra para baixo. Mas daí o seu pai falou que nós não ia mexer. Então agora o Bineiro vai afastar aqui e já eu vou. Não. Então vamos desengatar. E vem, na sua maior velocidade. Agora vamos mexer na quatro rodas. Passado, quatro rodas já é mais ruim o trabalho nesse lugar aqui. Quanto mais torto, mais difícil é. Mais difícil não, mais ruim, né? Quem torta tudo, torce tudo. Está doido, hein? Uma carreta para ele ali voltar. Eu estou mexendo calor. Olha, nem desengatou as mangueiras. Não desengatou, não. É para esse grande favor. Ah, pode desengatar aqui. Tem um plano aqui, rapaz. Você acha que eu sou o pneu? Eu sei que ele carrega o trapo no outro ator. Nossa, nossa. Bate esse droga, pai. Está funcionando. Agora eu quero ver. Olha, olha, olha. Você porra qual é esse negócio contaminado aqui dentro do buraco do hidráulico aqui? Contaminado? É contaminado, terra. Ah, o trator não é meu? Ah, é. Olha, fica desengatou essa mangueira aqui que de repente ela cai para trás aqui agora. Não tem. Não, meu filho, você que vai cortar aquela. Não tem o gancho ali agora. Ah, é mesmo, né? Seu pai está com pressa nesse laje não, hein? Não, por quê? Ah, ele pegou e falou assim, ah, vamos ver, não sei o que, qualquer coisa, corta só mais essa daí e dá e para. É que não tem chuva, senão... Não, aí eu peguei e me deu ótimo. Achei que o senhor ia querer tocar até mais tarde. Aí ele pegou e falou assim, falou, não, não tem previsão de chuva. Mas é mesmo. Vai tocar mais essa. Basta, guriçoca, lá logo. Vai, coisa mais essa, ó. Eu não sei, fica de escuta no rádio. Eu vou falar com você. Salvejeira parece que está torto. Está mais para arriba aqui, não está? É, tem que ficar desorma, sabe, para não perder esse bico dela aqui, ó. Porque esse outro aqui quase que a gente vai cagado da outra safra, né? Essas facinhas estão dando para trocar já, não está cortando bom, não. Eu queria encher mais essa aqui, mas ele não deu certeza. Então fica de escuta no rádio. Tá, então tá. Tinha que ter que trocar essas facas aí e falar para o patrão arrumar essas facinhas da boca aí, para trocar que tem lugar. Tem lugar que está enroscando o milho e carregando. Não está 100% não. Olha o buraco, olha o buraco. Parararão. Vai queimar. Arma, rapaz. Que pressa. Encheu, moçada. Aí, ó. Demorou, mas saiu. Seis e meia, moçada, seis e meia. Acho que você não está vendo mais nada, né? Mas é com meus farol de riba aqui. Não quer acender, não sei o que aconteceu. Deve ter queimado o fuzil. Mas acho que essa é a última. O Zé não voltou mais para cá, né? Então eu acho que é a última. Deixa eu confirmar aqui. Ô, Zé. Vou vir embora, filho. Vou vir embora. Aí, ó. Beleza. Aí, ó. Bora para casa. Tá bom, né? Bom de primeira cinta. Chega de reduzido. Então é isso aí, moçada. Eu acho que foi três, quatro, cinco, sete carretas hoje, moçada. Sete carretas hoje com essa. É. Vou olhar pelo horário que a gente começou a trabalhar até que rendeu. Dá para descer de frente mesmo? Ah, dá para descer de erro. Hã? Ah, dá para descer de erro. Ah, dá para travar, hein? Ah, dá nada. Não acende os faroletes aqui, ó. Ah, dá para descer. Se não arruma os faroletes, eu vou botar tudo o LED aqui em cima, aqui, ó. Esse de milho aqui ficou velho, já não serve mais. Pô, ficou velho, torce aí, né? Não dá nada, não. O importante é que quase deu para chegar lá, ó. Filé. Mioca, isso aí é impossível. Calera um pouco. Não, para você clarear não, está pior se ligar ali meus olhos. Aí, para os outros, vem aqui na câmera, que você está aqui. Pode fazer o quê? Olha para o que para frente. Lumião, né? Então é isso aí, moçada. Eita, agora resolveu subir aqui o negócio. Ah, vai para frente. Mais para frente. Eita, agora vai embora. Acabou? Acabou, acabou, velho. Então é isso aí, moçada. Eu estou fechando, eu sou o Roça Vlog por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o vídeo para receber as notificações. O próximo vídeo vai surtar por aí. Seguindo no Instagram também, moçada de manhã. Honrando ele, tamo junto, é nóis, manhã tamo de volta para o pega. Deus abençoe, meu filho, meu filho, e até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. Pronto. Não, o Zé é devagar mesmo, coitado. Ah, já deixou o trem com pressão agora, na mangueira lá. Aí, agora. Fazer o quê? Larga assim agora, né? Eu doido para tomar gelado na vó. Vai, toca para lá. Termina aí, ué. Vai. Vai, vai. Vai.